Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, segundo Coríntios 4, 6. Há muitos mistérios incompreensíveis para nós, contudo aceitamos pela fé o fato de que no momento em que nos arrependemos do pecado e nos voltamos pela fé para Jesus Cristo, nascemos de novo. É a introdução da vida divina na alma humana, por meio da qual tornamos-nos filhos de Deus, recebemos o fôlego de Deus. Cristo, por intermédio do Espírito Santo, fixa a residência em nossos corações. Estamos ligados a Deus para toda a eternidade. Billy Graham. Deus abençoe a Deus.